Existem dois tipos de pessoas. Algumas pessoas estão interessadas em falar, outras estão interessadas em ouvir. Você deve decidir qual é mais sábio. Algumas pessoas estão interessadas em expressão, outras estão interessadas em percepção. É a percepção que melhora a sua vida, não a expressão. Eu sei que você é um filho de Freud, porque a psicanálise e a psiquiatria moderna disseram, você deve expressar caso contrário enlouquecerá. Você vai expressar sua loucura. Esse é o maior dos problemas no mundo. Todo mundo está ocupado expressando sua loucura no mundo. Todos estão ocupados expressando suas limitações no mundo. Todo mundo está ocupado expressando seus preconceitos e opiniões no mundo. Para que serve esta expressão, eu digo? Os pássaros estão piando é um pouco mais agradável do que todos esses seres humanos tuitando. A expressão é como um gasto de vida, desgastando-a. A percepção é o aprimoramento da vida. Esta vida para você deve ser para aprimorá-la, não para gastá-la. Eu quero que você observe isso neste momento de sua vida. Apenas relaxe e simplesmente observe todas as coisas que encontraram expressão em você. Remova o contexto social. Apenas olhe para isso como vida. Você nasceu um dia e um dia você morrerá. Neste meio tempo, todas as coisas que você disse, fez e expressou, qual significado isso tem? Que valor teve para a vida? Seja para a sua vida ou para a vida de qualquer pessoa. Ok, neste momento posso dizer algo e impressionar alguém aqui. Talvez eu possa ensinar alguma coisa para uma criança e... Você sabe, ajudá-la a aprender algo, viver melhor, o que quer que seja. Mas em termos de vida existencial, como um pedaço de vida, o que significam todas as coisas que eu expressei? Não significam nada, mas tudo o que você percebeu fará esta vida ir longe. Se você quiser encontrar expressão para o pouco que já tenha percebido, eu diria para esperar. Essa inquietação está, você sabe, no mundo todo agora. Costumava ser um fenômeno norte-americano, mas agora está em todo lugar. Todo mundo está inquieto. Antes de... Aos 20, eles querem que suas vidas estejam resolvidas. Tudo o que você pode fazer em sua vida deve ser feito porque há uma inquietação de querer ser. Um medo de que talvez você não encontre expressão. Não há necessidade de ter medo de encontrar expressão porque... Se você se tornar profundo com sua percepção, sua expressão não acontecerá verbalmente, não por ação. Ela se tornará uma expressão akáshica. Eles são os únicos que sobrevivem. Hoje, em minha experiência, se eu simplesmente me sentar aqui, para mim, seja ad-yogi, ou Krishna, ou Buda, ou qualquer um, qualquer um dos yogis que viveram, além de sua natureza física, todos eles estão presentes para mim aqui. Eles estão vivos aqui. Eles não são do passado. Quando eu falo deles, eu falo deles como se estivessem aqui porque eles estão aqui. Se você agir com o seu eu físico, isso deixará um certo rastro na existência e se apagará. Se você fizer algo poderosamente com sua mente, isso deixará um rastro maior, mas se apagará depois de algum tempo. Se você reverberar sua energia física de uma certa maneira, ela deixará um rastro muito maior que terá um tempo de vida muito maior e morrerá. Mas, se você fizer algo além disso, se fizer algo com sua consciência fundamental, então, o rastro que você deixa é para sempre. Quando o planeta se for, vocês sabem, o sistema solar tem seu tempo de vida quando ele implodir sobre si mesmo ou explodir, seja como for. Mesmo quando o planeta se for, o que algumas pessoas deixarão não irá embora. Você já ouviu falar de Markandaya? Markandaya sobreviveu à destruição do sistema solar e voltou novamente. Porque o que você faz com sua consciência não morre quando o físico morre. Quando digo morte física, não é uma morte individual. Mesmo quando o sistema solar morrer, quando o universo morrer, quando toda a galáxia morrer, o que você fez no nível de sua consciência não morrerá, deixará um rastro para sempre e sempre acessível a qualquer ser de qualquer natureza que tenha a percepção necessária. Para esse ser, isso sempre estará acessível. Portanto, não concentre sua vida na expressão, será um desperdício. percepção. Percepção. Deixe esta vida ser uma vida de percepção. Todo sadhana é amplamente orientado para a percepção. Neste momento, está em andamento um programa de formação de professores. Estamos pedindo que expressem algo que eles nem sabem. É uma caminhada perigosa. Estou constantemente alertando-as. Um professor deve estar alerta. Caso contrário, a ignorância assumirá uma forma iluminada, o que é muito, muito perigoso. O que está acontecendo por toda parte? Isso é o que os livros e a internet estão fazendo com as pessoas. Não sabendo de nada, você sabe de tudo, ok? Então, uma das coisas mais importantes se você quer formar o seu eu akáshico com alguma força e presença em sua vida, uma coisa é o motivo pelo qual as pessoas ficam em silêncio por anos é não há expressão, apenas percepção. Porque o que você pode expressar? Vamos ouvir o que a criação e a fonte da criação tem a dizer. Temos que ouvir temos que perceber, não expressar. Assim, o sadhana é muito, muito. 95% é orientado para a percepção. Se quisermos fazer orientado para a expressão, podemos facilmente fazer isso, mas as pessoas começarão a encontrar expressão para todos os tipos de limitações que possuem. As limitações que você tem, é melhor que não encontrem expressão, porque isso polui tudo ao seu redor. Não estou dizendo que você vai espalhar pensamentos ruins ou emoções ruins, energia ruim, não. A limitação é o maior veneno. não é que você tenha que fazer algo negativo. As limitações são a base do seu sofrimento. As limitações que as pessoas disseminaram, formas limitadas de pensamento, formas limitadas de emoção, formas limitadas de experiência, é o maior veneno que os humanos têm engolido. quanto menos expressão encontrar, melhor. Se não encontrar expressão, está ótimo. As pessoas estão aqui praticando sadhana há 25 anos. Não deixamos que elas falem sequer uma única vez. porque elas não precisam encontrar expressão. Elas apenas precisam aprofundar sua percepção, aprofundar sua percepção para sempre. porque o que você precisa perceber é um zilhão de vezes, um zilhão de zilhão de zilhão de vezes maior do que aquilo que você jamais poderia expressar. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE Legenda por Sônia Ruberti